Olá meus queridos amigos, minhas queridas amigas do YouTube, você que é colecionador ou está começando agora, que eu sei que são muitos, tá? Você que quer ser empreendedor, que é obstinado, que tem sangue de vencedor, que tem visão de futuro, olhos de águia, que é otimista, positivo, versátil, que está sempre se descobrindo e se reinventando, então você é uma pessoa proativa e nada, nada pode parar você, e nunca deixe que as pedras no caminho lhe impeçam de chegar no cume da montanha, porque lá estará com certeza a sua vitória. Então esse vídeo aqui é para você, estou trazendo aqui as moedinhas 50 centavos 2019, aqui ó, com a letra A, certo? Estou juntando as minhas, estou juntando as minhas, vou deixar bem claro, tá? Que essa, você vai entender, você que eu falei tudo no início, você é claro que você vai entender, essas moedas não são para se vender agora, com exceção das moedas que tiver com algum defeito, existe muitos colecionadores agora, que estão atrás de moedas com defeito, principalmente dessa aqui, por que principalmente dessa aqui? Porque essa moeda aqui, não é uma moeda brasileira, eu sei que muita gente deve ter essas moedas 2019, e está olhando, vai olhar, mas a minha não tem a letra A, nem todas tem a letra A, porque a com a letra A foi produzida na Holanda, ok? E sem a letra A foi produzida no Brasil, então existe uma diferença de cunhagem, a do Brasil, 137 milhões 536 mil, a da Holanda com a letra A, apenas 47 milhões 264 mil, certo? Então por que que é uma moeda do futuro? Porque foi uma moeda com muita demanda, houve muita propaganda, né, ao redor dela, então o que acontece? Muitos, muitas lojas de numismática, não só no Brasil, como no mundo afora, compraram essas moedas, né, e essas moedas no momento, ainda tem algumas circulando aí Brasil afora, mas daqui a dois, três anos, vão desaparecer igual muitas moedas de baixa cunhagem, muitas que a gente está procurando hoje e não consegue encontrar, claro que 47 milhões não vai ser uma moeda rara, ela nunca vai se tornar rara, mas eu vou mostrar para vocês, tem a de 2006, né, que hoje tem um valor muito bacana, aquelas primeiras de 98, de 2000, 2001, e quem guardou aquelas moedas com certeza hoje está ganhando dinheiro, quem teve visão lá atrás, hoje está ganhando dinheiro, e quem tiver visão hoje com essas moedas, pode ganhar dinheiro no futuro, não é moeda para se vender agora, que nesse momento ninguém vai querer comprar essa moeda, todo mundo vai querer achar de graça, no troco, né, você vai no mercado, você fica de... quem já vê esse vídeo aqui, que já viu o outro vídeo que eu fiz, está juntando essas moedas, eu estou juntando também aqui, e também não adianta, porque os bancos não tem mais sachê dessas moedas, já acabou, e outra coisa é que está aparecendo muitas moedas dessa, com defeito, reverso invertido já apareceu, o reverso invertido está catalogado, mas tem pessoas que estão achando a letra A o contrário, é batida dupla, então a moeda nova, gente, moeda nova, tem que esperar ser catalogado, as pessoas que estão por trás dos catálogos estão investigando, estão procurando, né, e quanto mais você tiver uma moeda dessa, e está sempre publicando com a gente, tem gente acompanhando nossos canais, vendo quantas moedas aparecem, para futuramente poderem catalogar, então não adianta a moeda de 2019 ou 2020, ah, faltou essa, quanto vale? Faltou uma estrela, quanto vale? Ah, o risco aqui está ao contrário, quanto vale? Tem que esperar o próximo catálogo, talvez nem nesse próximo, no final do ano, vai sair, pode sair no outro, ou no outro, tem que guardar as moedas, agora guardar as moedas é fazer isso, pelo menos botar num saco de plástico, embrulhar numa flanela, não adianta você pegar a moeda dessa nova, e jogar lá no meio do prego, no meio de parafuso, no meio de ferramenta, ah, daqui a 10, ah, o cara falou que ela ia valer, você quando for pegar, ela está toda esbagaçada, ela não vale mais nada, é igual uma planta, se você não cuidar dela, ela vai morrer, se você não se alimentar adecentemente, você vai perecer também, então até a moeda, até o ferro, o metal, o cupro negro, tem que ser conservado, então aqui, vou voltar lá, em 2006, uma moeda, que dificilmente vocês encontram ela, 39 milhões, quase igual a essa, foi 47 que teve de 39 milhões, hoje já está valendo uma flor de cunho, está vendo, 50 reais, estou berda 20, quem guardou novinha, quem teve visão naquela época, está vendendo uma moeda dessa aí, 50, 30, 40 reais, está ganhando dinheiro, aquelas de cupro níquido, ano 2000 e 2001, uma conta sendo, quem guardou naquela época, comprou sachê, guardou bem novinha, como eu estou fazendo aqui, está vendendo a mais de 100 reais, uma moeda dessa novinha, porque cupro níquido, ele se desgastou muito, não tem muita moeda aí, de 2000 e 2000, que ele está velho, está esbagaçada, mas quem guardou as novinha, se você quiser, começar uma coleção, com um álbum bacana, você vai querer botar uma moeda nova, no seu catálogo, as demandas para a moeda do real, aumentou tanto, já estão fazendo catálogo, de 94 a 2025, tá, esse meu aqui, eu tenho moedas de até, de 94 até o ano, 2020, nesse outro catálogo, eu marquei também, a quantidade de cunhagem dela, de 2019, e a do Brasil, e a da Holanda, aqui é de 2006, tá, lá de 2000 e 2001, bem baixa a cunhagem, a de 98 também, 99 não teve, moeda 99, tá, e aqui, tem as moedas invertidas, né, aí também, bem todas as moedas invertidas, tem o mesmo valor, tem que prestar atenção, umas vale 70, dependendo da quantidade de cunhagem, umas vale mais do que a outra, e essa de 2019 com a letra A, o catálogo ali, que ele tinha botado 2020, mas não existe 2020 com a letra A, é 2019 com a letra A, tá, chega a estar valendo aí, entre 600 e 800 reais, tá aparecendo uma assim, com rebordo ondulado, né, deixa eu mostrar aqui, isso aqui por exemplo, é bem, bem nítida, nessa moeda aqui, ó, rebordo ondulado, né, isso aqui também, não, isso aqui, não, nem tanto, e, tem um catálogo, que tá mostrando, né, essas moedas, com esse defeito, só que ainda não tenho certeza, ainda dos valores disso aqui, que saiu na de 2009, e tá saindo agora, nessa moeda de 2019, tá aparecendo algumas, tá, então, é o que eu falei, o catálogo ainda não está mostrando valor, sobre essas moedas, 2009 não mostrou, dessas também, não sei se vai mostrar, que nem todo defeito, é, agrega valor, se o defeito, tiver em muitas moedas, ele, vai perder o valor, se tiver em poucas moedas, de repente, ele até, tem um valor agregado na moeda, aqui já tem aqui, ó, meia lua, zinha, aqui de 2005, 2003, já saiu 2019, com a meia lua, vale entre 60 e 120 reais, então, essa a gente não sabe ainda, o rebordozinho, um do lado aqui, e aqui, ela tem, um cunhozinho quebrado aqui, tá vendo, bem aqui, a gente não sei, não foi catalogado esse valor, para essa moeda de 2019, com a letra A, da Holanda, outro ponto de observação, nessa moeda de 2019, que as demais moedas, a palavra Brasil, já está bem achatada, a forma aqui do Brasil, já não está bom, e essa aqui, saiu perfeita, tá vendo, e eu, olha aqui, ela é um pouco mais, é, pequena, tem mais, bordo, aqui na moeda, do que as demais do Brasil, certo, olha, então é só comparar, aqui ó, uma moedinha de 2018, que é 2018, novinha também, com essa aqui de 2019, a diferença da palavra Brasil, tá, então é mais uma diferença aí, que a gente está, observando, certo, olha bem a diferença, a palavra Brasil, bem maior, bem mais larga, certo, então tem diferença aí, então pessoal, vou ficando por aqui, uma ótima semana, a todos vocês aí, forte abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, ficando aí, com a moedinha de 50 centavos, com a letra A, produzido na Holanda, na casa da moeda de Amsterdã, se puderem guardar, guardem o máximo, que vocês puderem, mais bonitinho, protegido dentro do plástico, embrulhadinho, em alguma coisa, uma flanelinha, certo, deixa ela guardadinha, vai deixar em gaveta, junto com o pé, com o parafuso, arruela no que estraga a moeda, e aí, e aí, e aí, Obrigado.